É o campeonato principal, é o maior evento do mundo, é grande hoje, valorou o Flamengo disso, então eu procuro dedicar o máximo de treinamento para chegar aqui, um terceiro salário do Flamengo. Perfeito, e você vai chegar para uma HSMC Arena, representando o Flamengo, com certeza a torcida lá vai ser grande para você, e o Flamenguista enche em qualquer lugar, né? Com certeza, com certeza, quanto que eu estou sendo todos Flamenguistas, mais de todas as torcedoras também, no intervalo da performance do Vasco, então quanto que eu estou sendo todos, o Brasil inteiro, com certeza vai estar comigo. Perfeito, a gente pode esperar o Zé Aldo nessa luta, diferente daquela luta contra o România aqui no Canadá, um Zé Aldo mais agressivo? Com certeza, com certeza, isso aí a torcida vai fazer isso, vai influenciar bastante, né? A torcida vai vir para frente, então não tem como procurar o tamanho da Manacal, que ela vai vir para frente, vamos ver. Como que ele vai dar? Como que ele vai dar? Como que ele vai dar? Não, não, não. Nem banheiro, né? Não. Porra, daqui os caras estão pagando. Porra. Falto, você já um topo rare fielder, você já conhece o Chad Jones e o Gellper, você já conhece o Danson, e eu queria saber de você quais os defeitos em relação ao jogo do Ryder e no jogo do Chad que você enxerga, porque você entrou e está muito confiante até em sair com uma oportunidade e uma formalização, até o topo rare não é isso? Lógico, acho que são dois atores diferentes da Bahia, tem um jogo dele e o Charles tem um outro, então chega a jogar mais durazes da Bahia, a Bahia é mais completa. Mas, cara, eu tô com frente no meu treinamento. Ele tá maravilhento, então se der brecha, com certeza vai encaixar no assinamento, vai ser ótimo, porque vai ser nosso com certeza. Você já tá imaginando a torcida, você entrando ali, como você tá lidando com isso? Cara, eu já imaginei no primeiro momento que a luta dava fechada e ia ser a luta principal que não viu. Então, eu imagino desde esse momento, acho que a outra vez eu vi o Anderson no Natal, o Chogo do Antônio, a torcida entrando junto, o Vitor Ando ali e tal. Acabou te concentrando e perdeu. Pra você é diferente? Você vai entrar de uma forma diferente pra querer representar melhor? Ou pra querer dar uma alegria maior aos torcedores? Principalmente aos teus amigos, né, que vai ter muito mais gente que você conhece. Com certeza, né, cara, mas a minha luta é pra frente, luta é pra frente sempre. Então, independentemente se vai ter amigo ou não, como que seja, eu vou lutar pra frente. Eu acho que, assim, com certeza eu vou dar um bom espetáculo pro público, né. E não influencio nisso, se der pra nocaute ao finalizar, eu acho que é oportunidade. Se a oportunidade aparecer, eu não escolho qual seja, né. Se é o nocaute ou a finalização, eu tenho que vencer, não importa como. Agora vem gente de Manaus, muita gente do Norte pra essa luta. A gente é de um jornal voltado contra o Flamengo. E o pessoal já mandou e-mail, já falou que tá vindo muita gente de fora. É como pra você esse carinho, o pessoal que tá fazendo um maior investimento, pra vir lá do Nordeste, do Norte pra cá, pra te ver. E queria que você também tivesse um paralelo com como você chegou no Rio, né. Você teve tanto esforço, você teve tantos pessoas agora fazendo esforço pra te verem aqui. Com certeza, né, cara. Isso pra mim é grandioso, né. Ter esse carinho dos fãs, principalmente do Norte, né. De onde que eu saí, de onde que eu vim. E procuro não decepcionar ninguém, né. Então, vamos ver. É focar, cara. Tá lá dentro, lutar por você, primeiramente. E sim, depois, pra eu destruir todos os outros, né. Tomara que dê tudo certo, que essa viagem deles possa ser bem prazerosa pra todos. Tá pensando em alguma comemoração especial? Com certeza, como ela só sempre tem, né, cara. É isso aí. Vamos ver. Depois que a gente vencer, vencer bem, hein. Tá guardado as sete aves. Ótimo, tá guardado as sete aves. Ótimo, tá guardado as sete aves. É, deixa um grande abraço a todo mundo que acompanha aí na madrugada, né. Na nossa lota aí, todos os brasileiros. Com certeza a gente treinou e dedicou o máximo pra chegar lá e fazer o nosso melhor, né. Então, deixa um grande abraço a todo mundo e um grande abraço aí pra Memea TV. Ui! Então, algum momento do UFC Rio, do último UFC Rio que você gostou mais, que ficou mais...